Leão, confiante e seguro. Tendência natural de ser o centro das atenções. Essa, com certeza, não sou eu. Eu já não tô conseguindo nenhuma vaga de pesquisa. Eu vou ficar morando com minha mãe pra sempre. Ah, vem! Será que sua prima não pode ajudar? Não pode porque eu evito o contato com a Vanessa. Pra não ficar comparando o sucesso dela com o meu fracasso. Amiga, você não é um fracasso. Você só desperdiçou todas as boas escolhas da sua vida e escolheu as difíceis. Ah! Que isso? Tive uma reunião com a agência e eles tão loucos atrás de uma pessoa pra falar de astronomia e o podcast. Olá! Então você que é Alice, nossa especialista em astrologia? Astronomia. Mas eu entendo alguma coisa sobre isso. Chegou pra você. Foi alguém da Clock que me mandou? Escreva seu destino e o destino de todos odios. Tudo o que leoninos fizerem nas próximas semanas terá destaque e brilho. Seu sucesso será meteórico. Parabéns! Um milhão de seguidores. Eu tenho super poder. Ares, é bom você desenvolver o seu lado doce, fofo e prestativo. Virgem, vê as coisas mais leves. Relaxa e vai curtir a vida. Alice! Você tá diferente. Câncer. Confiança é a palavra chave. Perdi totalmente o controle do livro. Tá agitado. Você é seita. Casar comigo? Braco. Escorpião. Gêmeos. Aquário. Touro. Eu não sei mais o que fazer. Eu entrei pra uma gangue. Eu tomei a Ayahuasca. Eu tô fazendo aula de slackline, minha filha. Eu fui na farofa da GK. Tchau, tchau, tchau.